Quem é rico mora na praia, não trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é moraz. Vamos embora de repente, vamos embora, saindo agora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz um lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia... Quem é rico mora na praia... Ai... Quem é rico mora na praia... É que a fé nós vão cansar Ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.